Criticar tá na moda, tá ligado? O cara tá no computador e ele acha que ele tem que criticar os outros Pô mano, eu fico triste pra caramba, por exemplo Quando eu vejo, as vezes eu vejo aí uns caras criticando o Braum Tá ligado? Os caras não conhecem o cara Tá ligado? O cara faz tudo pelo bagulho Não só ele, como o Eddie Rock, que é a LJ, o Ice Blue Eu vejo criminoso de mil graus Chegar pro Braum e falar assim Aí mano, todo dia eu vejo Chegar, aí mano, tio O que você fez pelo rap, o que você fez por nós O que você fez pelo crime O que você fez pelos pobres, pelos pretos, pelos favelados Já tá de grande Aí, vai atrás do seu malote Tá ligado? E se tiver algum problema, fala com nós que nós resolve Eu vejo isso aí, os caras falando pra ele, todo disso daí Eu vejo mano, essas ideias vindo do grande escalão do crime Não vou citar nome, tá ligado? Mas vejo essas ideias vindo da torre, certo? É um cara que tá ali mano, todo dia na favela Morou? Ele mora num lugar humilde Morou? O Braum era pra morar na Barra da Tijuca Junto com o Jorge Bem, com o Milton Nascimento Ali não é nem manata Porque, artisticamente falando O Braum, você pode colocar esses montes de artistas de um lado E colocar o Braum do outro lado Ninguém vai nem notar os outros artistas Tá ligado? Porque o Braum é um artista de peso Tá ligado? Mas se ele tá ali hoje na favela E se ele tá ali hoje morando numa casa humilde E tá todo dia com a rapaziada ali misturado Junto e misturado É porque ele já tá fazendo pela causa Porque senão ele tava no Alphaville Ele tava nos jardins, numa mansão Que ele podia estar Tá ligado? Então, acho injusto pra caramba Quando eu vejo um mano falando que ele tá vendido Tá ligado? Xingando ele na internet Tá ligado? Com uma inveja do caramba Quem não sei de onde vem o bagulho Tá ligado? Se você não tá preparado pra ver dois pretos numa Ferrari Tá ligado? Numa Porsche O problema tá em você, mano Tá ligado? Você não cresceu Tá ligado? Você tá amarrado Tá ligado? E você tem que trabalhar a sua mente Porô? Você tem que correr atrás da sua evolução Você tem que, mano Virar homem, mano Tá ligado? Você tem que se preparar pra ver os pretos Bem Tá ligado? Se você não se conforma de ver um preto numa motona Tá ligado? Numas correntonas Com dinheiro Um preto bem Você tem Se você não se sente feliz com isso Se preocupe com você, mano Você não tá bem Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Foi tanto feio na sua senza Saia 19% 23% Tch buffer e 0% 24% Antiga 48% 28% crochet 26% 21% 29% 75%